É muito importante que o Congresso Nacional sinalize ao país a continuidade do esforço para aprovação das reformas, em especial, neste momento, a reforma trabalhista, porque sinaliza ao setor produtivo, e São Paulo representa uma parcela considerável desse setor produtivo, de que o país está na sua governabilidade e a economia segue o seu caminho paralelo e, espero que, distante da crise política. Isso é um bom sinal, será um sinal importante para garantir a empregabilidade e garantir o crescimento, ainda que tênue, da nossa economia. E isso evitará um desastre maior, que seria o aumento da taxa de desemprego, que hoje, como vocês sabem, alcança 14 milhões de brasileiros, mais 7 milhões de subempregados.